Aqui tem um bando de louco! Louco para ti, Corintia! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que acompanha o Ilhar da Fiel. Dia 4 de fevereiro de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e hoje, como sempre, eu vou trazer pra vocês novidades da Semana do Timão. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Vamos começar com a notícia aí que virou até meme na semana passada. O diretor de futebol do Corinthians, do Ilho Monteiro, fez uma viagem pra Europa e no retorno ele meteu a braba, lançou a braba o homem. Ele falou nessa viagem que aproveitou pra sondar Neymar e Cavani, ambos do Paris Saint-Germain. De acordo com ele, e nisso eu concordo, o Corinthians tem tamanho sim pra abrigar os maiores jogadores do mundo. Um exemplo na prática disso foi a passagem de atletas como Roberto Carlos, Tevez e principalmente Ronaldo. Claro que alguns desses numa fase até meio pré-términa de carreira, mas com o peso do nome deles na camisa. Tanto que o Ronaldo, por exemplo, na passagem relativamente curta que ele fez, ele foi com certeza um dos cinco, talvez os três melhores centravantes que a gente teve aí nos últimos 12 anos, desde a estreia dele. Eu, particularmente, vejo só o Jô e o Guerreiro junto com o Ronaldo, aí se a gente considerar um período desde 2008, mais ou menos até agora, como os melhores centravantes desse período. Mas do Willio, mesmo com a camisa pesada do Coringão, é claro que na pindaíba financeira que o time tá, não dá pra você fazer uma declaração dessa nem de brincadeira, né? Depois ele ainda contornou, falou que o Cavani revelou o desejo de jogar na América do Sul, que o Neymar foi procurado pelo Flamengo, que por isso então poderia também ser procurado pelo Corinthians, mas vamos ser realistas, né? Atualmente, da forma racional e rentável de se pensar, nenhum time brasileiro poderia ter esses jogadores ou pagar os salários que eles recebem, em todos os custos, enfim. Tão fiel, não vamos nos iludir, esqueçam isso, foi só mais uma bola fora do nosso estimado diretor de futebol. Também rolaram, mais pro final da semana, algumas polêmicas em torno do Pedrinho, onde alguns jornais e alguns jornalistas cravaram a venda do nosso camisa 10 para o Benfica, de Portugal. Realmente, nós tivemos fontes, alguns pontos mais confiáveis, que as propostas de fato chegaram, mas estavam bem abaixo do valor estipulado pelo Corinthians, então por hora elas foram negadas. Porém, depois o Benfica chegou no valor de 20 milhões de euros, que era o desejado pelo Corinthians, pelo presidente André Sanches, e ainda ofereceu por empréstimo o Ione Gonzalez, que jogou a temporada passada no Fluminense. Ele pertence ao time português e não está nos planos do clube, e por isso ele foi colocado como uma moeda de troca nessa negociação. Uma coisa nós sabemos, o time está bem endividado. O Corinthians já pegou só nesse começo de ano mais de 70 milhões de reais de empréstimo de banco, de dois bancos. Então, infelizmente, de fato, pode acontecer que seja necessária a venda de alguns atletas, e claro, quanto mais caro, melhor nessa situação. Vamos esperar mais novidades e o desfecho dessa história. Já dão como certa a venda, mas até assinar está em aberto. Embora pareça concretizada, precisamos aguardar. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Pedrinho tem uma fé com o Borussia Dortmund, e já tem, pois o time alemão já cobiça e deseja o nosso moleque faz tempo, desde meados da estriadeira no profissional do Corinthians. Então pode ser que eles também investam, chegam forte nessa contratação. Mesmo que aparentemente com o acerto do Corinthians com o Benfica. Vamos aguardar. Falando em negociação, o Corinthians desistiu oficialmente da contratação do Rony, do Atlético Paranaense. Depois de tantos capítulos, finalmente acabou a novela. Os times não chegaram a um acordo e o time não pulou fora da negociação. Essas foram palavras do próprio Duírio. Outro jogador que não vai defender mais o Corinthians na temporada é o Jadson. O meia está praticamente acertado com o Coritiba, falta só assinar. O atleta se despediu do Corinthians nas redes sociais, enalteceu o time e lamentou não ter se despedido da forma que desejava. Realmente o Jadson teve um péssimo ano no Corinthians em 2019, depois de avi de um ano de altos e baixos em 2018, talvez até mais baixos do que altos, então não tinha mesmo como ele ficar no Corinthians nessa temporada, ainda mais com as últimas contratações e com o estilo do jogo do Thiago Nunes, que já deixou bem claro que não usaria ele. Mas nós temos que reconhecer que ele foi muito importante para o Corinthians, ele esteve presente nos títulos brasileiros de 2015 e 2017, e acho que nenhum de nós corintianos se esquece da troca com o Pato, que foi um baita de um alívio para a gente, né? Tirar o encosto como era o Pato e trazer o Jadson, que na época foi titular absoluto e crucial para esses títulos do Brasileirão, foi uma excelente negociação. Depois ele saiu, voltou, acabou diminuindo o seu rendimento, chegando ao que chegou neste último ano. Eu acredito que vocês vão concordar comigo, desejando que o Jadson tenha sucesso no termo da sua carreira, como agradecimento a tudo que ele jogou no Timão. E a última notícia dessa semana foi a finalmente regularização do Cantilho no BID. A situação do Colombiano, enfim, foi regularizada, ele já pôde atuar pelo Corinthians na partida de meio de semana contra a Ponte Preta em Campinas. Inclusive, ele começou no banco, entrou no intervalo e dominou o meio de campo do Corinthians e do jogo. No segundo tempo, foi sem dúvida o melhor jogador da partida, mesmo tendo jogado só metade dela. Contra o Santos, ele também atuou e mais uma vez destruiu. Dessa vez ele iniciou o jogo de titular. Foi eleito pela Fiel o melhor jogador em campo. A expectativa é realmente ótima em torno do desempenho dele, já que ele tem demonstrado muita qualidade já nesses primeiros jogos com a camisa do Corinthians. E é isso aí, Fiel. Essas foram as principais notícias que mais movimentaram o staff do Clube Obnegro nessa semana. Tem podcast no ar, ainda hoje falando sobre os dois jogos da semana contra a Ponte Preta e contra o Santos, trazendo os detalhes dos próximos jogos contra o Guarani do Paraguai e contra o Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. Tem enquete rolando em todas as nossas redes sociais, então sigam lá, arroba Olheiro da Fiel em todas as redes e participem. Semana que vem tem mais, estaremos de volta com todas as notícias do Timão. Todas as semanas estaremos trazendo tudo de bom pra você. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians! Vamos, vamos APIs já! É esse jogo, vamos! É esse lugar! Vamos! Vamos!